Você acha que você parece uma garota? Eu acho que você parece uma garota Ensinando ela português Então eu quero que vocês coloquem aqui Frases, palavras legais Palavras pra travar a língua dela mesmo O vídeo de hoje é bem simples, pessoal A gente vai lá mostrar as compras mesmo E o que a gente gastou com 200 dólares E segura a intro aí, rapidaça, tamo junto Tamo junto? Tamo junto! Desculpa 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 Então, vamos ao Walmart E gastamos aproximadamente 200 dólares Eu gastei 200 e ela gastou 200 200 dólares Então, eu tenho certeza que vocês sabem Que eu amo a língua Sim 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 Por favor, pessoal Eu deixei um vídeo Deixamos um vídeo Que jogamos pra dançar em Hakuna Matata Vou colocar aqui no screen Porque ela ficou muito triste Porque eu cortei E a parte de cima Uma música Ok, então ela comprou essa roupa Mas ela toda luta que estrangeira Essa é uma roupa de bed E aí nós temos essa roupa de swimsuit E é tudo tânguado É, essa é a roupa que eu gostei Então, ela tem uma pequena bolsa Eu acho que você pode mover um pouco assim Essa é a roupa Não, um pouco mais Ok, cool Esse cara Então, sua roupa... Oh, sim, minha roupa Eu comprei essa roupa Essas são as roupas que eu comprei Para ir para o mar, fazer coisas engraçadas Eu queria uma US flag, mas eu não consegui encontrar Essa roupa Eu comprei essa roupa Porque nós vamos ao cinema juntos E eu acho que ela me lembra Ela me lembra A princesa Awww, é muito linda E eu não sou Aladdin Ok, eu sou Prince Ali Se você assiste o filme, você entende Uma roupa de jumper Então, é uma roupa de jumper Que é uma roupa que eu posso fazer com um pequeno Um pequeno, 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 pequeno É, essa é a minha favorita Eu amo essa roupa Eu amo a roupa Azul bebê, mano Curto demais E nela fica muito bom Porque ela é muito branca Maravilhosa O que você está dizendo O que você está dizendo? Teacha-me algo para ele dizer em português Ah, isso é meio que uma roupa de colorido americano Eu gosto disso Então, é... É tipo uma vintage Sim, essa é... Victoria's Secret? Não Não, eu não estou tirando isso Por que não? Porque... Então, é um pequeno, pequeno, pequeno Puma jumper Eu gostei muito melhor Eu estou aqui nesse outlete da Victoria's Secret Está lotado esse aqui, olha só E olha quem está aproveitando, olha só Olha só quem está aproveitando o outlete, olha O que você está tomando? O que você está vendo? O que você está vendo? Tudo bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver quantas horas eu vou gastar só dentro desse lugar aqui, mano Olha isso, velho Que loja enorme, mano Ainda tem uma parte gigante para lá ainda Você entra ali Deixa eu ver isso Esse papo vai ter outros outletes aqui Eu mostro para você Uma outra roupa para você A última roupa é da Victoria's Secret Então... Mas ela não está mostrando Você quer dizer isso? Tem algumas roupas dentro Ok, bem Bem, pessoal Eu gostei da minha parte Do you mind if I speak in Portuguese? No This is what we spend all our time Here That's not fair Because Actually spend the same time on my stuff We spend on yours No If you see We spend like 3 hours buying our stuff And then On the top of like We spend like 3 hours buying my stuff Because we got there If you remember We got there At 3pm that day And we left at about 6pm So... And also you got to put my dinner On the top of that Dinner? Yeah, the food that I had Last night Nooo The food that we had The food that I had That you were pissed off So let's go to dinner And then he ate At the Um Mule That's about girls Bro Like if you don't like Take them to a proper place To eat They don't want to eat McDonald's What about that? Listen To your girlfriend My girlfriend? OH 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 SO WHAT WE'RE DOING NOW WE'RE LOOKING AT MY STUFF Pessoal Então, essa aqui foi o seguinte Galera, quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu vi essa roupa aqui E ela vem com o moletom Da Champions Tem a calça E tem essa aqui Mas eu preferi por agora Que tá muito calor Comprar a bermuda E a blusa Vou fazer uma viagem aí Em breve Então, antes de eu viajar Eu devo comprar uma rosa Que é a calça Ou cinza Que é a calça e o moletom Mas isso aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos Galera, tava... Ahn... O conjunto tava cento e trinta dólares Lá no Outlet Semana passada Eu paguei quarenta dólares E nessa bermuda aqui Eu paguei somente quinze dólares Então eu comprei por menos da metade do preço Isso foi, tipo, menos de metade do preço De quando eu cheguei nos Estados Unidos Sim Ahn... Você conhece isso? Vou pegar um pouquinho? Ahn... Ahn... Ok... Aí pessoal, eu quero agora Eu quero ficar como um cara americano Você sabe? Como um cara negro Ou um cara de basquete Ele só quer ficar legal Custou baratinho Comprei isso aqui que você usa por debaixo da bermuda A bermuda da Nike também O conjuntinho ficou trinta pontos Ok... Ok... Então vamos lá Então... Esse daqui da Nike Quando você chega no Outlet Tem a parede lá no fundo A parede lá no fundo do Outlet É onde você quer ir Porque lá você vai achar Os tênis mais antigos E aí eles vão estar no preço Já em promoção Por exemplo Esse tênis aqui Ele era duzentos e cinquenta dólares Na promoção lá ele já tava setenta dólares E aí tinha... Eles tinham... Na big wall Eles tinham um desconto de 40% Tudo no top do preço Que já é uma promoção Sim Então... Eu acabei pagando nisso aqui mano Trinta e cinco dólares Foi um negócio assim... Alguma coisa assim, entendeu? No par do tênis mano Eu curto demais esses tênis High top da Nike E... Isso aqui Foi em Orlando Outlete de Orlando No Outlete De Miami Eu achei um outro modelo dele Eu comprei mano Pelo mesmo preço Tá ligado? E aí velho Só que a cor é roxa mano Mano, eu curto demais esses tênis da Nike Olha só galera Me fala aí embaixo Comenta aí embaixo se vocês gostaram Esse aqui com a calça jeans Vai ficar muito top Usando como... Usando como blu jeans Eu acho que vai ficar muito bom Vai ficar muito bom E também Branco Branco Com branco Sim Isso vai ficar mal Isso vai ficar mal Ok Ah! Um comentário aqui Então você lembra que eles não tinham meu tamanho? 12? Então eu tive que pegar 12,5 para o outro Não, isso é 12,5 Sim Aquele marrom que eu mostrei pra vocês Ele é 12,5 Estados Unidos Esse aqui é 12 Porque quando eu olhei lá na parede Não tinha o meu número Beleza? Mas mesmo assim eu comprei Tava num preço muito bom Tipo assim... A diferença O que você disse sobre quando você faz uma parte É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Ok, legal E ai pessoal Pra finalizar o que vai combinar muito com o meu conjunto da Champions Eu comprei esse tênis aqui da Nike também Na verdade eu procurei por esse modelo da marca Versace Mas já tava muito caro Mas eu não sabia que Nike tinha esses Então eu comprei eles da Nike Eu gostei muito desse Mano, olha só Tô levando dois tênis aqui Vê o que vocês acham Esse roxo Top demais Muito parecido com o que eu já tenho E tô levando esse vermelho aqui ó Vê o que vocês acham mano 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 Esse é top demais Pessoal, chegamos aqui no Outlet Vamo ver o que que tem aqui mano Tá molhado, viu mano É... Vamo tentar só... Tem Havaianas, o que? Havaianas Você vai comprar Havaianas Eu já tenho dois tênis Nós amamos eles Eu sei que vai ter muita pessoa que vai criticar Nossa, assim... Os tênis esquisitos e tal Mas esse é o meu estilo mano Eu gosto de high top Uh... High top shoes Eu realmente gosto de high top shoes Eles são meio que meu estilo Porque eu vejo um pouco maior E... Não vejo que você é maior Sim... Mas tipo... E meus braços não são... Very big Long, long, long Long, long Long, long Long, long, long Long, long Long, long Long, long Long, long Long, long, long I hope you like the video Hit that like button Comment below what you think And subscribe for my channel If you are new on the channel Um... I hope you like the videos with her Yeah Did you enjoy it? Yeah Okay Do you wanna kiss me? No 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 Amic Yeah Falou, galera Atmos pago. Quando eu falei isso, o povo foi a loucura, né? Muita gente falava, ah, esse cara é um mentiroso. Eu até entendi o que o povo estava querendo dizer, mas eu acho que muita gente não entendeu o que eu estava querendo dizer. Muitas pessoas não entenderam a minha proposta, de fato. Meu nome é Lívia, eu tenho 24 anos, sou natural do Distrito Federal, eu tô aqui nesse paraíso, Sidney, na Austrália, vivendo um sonho, e antes de falar mais sobre esse lugar, eu preciso falar pra vocês como que eu cheguei aqui. Resolvi procurar um curso online que pudesse me ensinar realmente o que eu precisava, que era aprender a me comunicar em inglês. Eu achei o curso do Aquila Nolasco, que chama Aprenda Inglês Sozinho, da Sem Cérebro, Sem Ganhos. Esse curso, ele me trouxe duas propostas encantadoras. A primeira delas, aprender a conversar em inglês. Gente, eu tô falando isso pra vocês como alguém que acredito que como a maioria de vocês, não sabia inglês, sabia só o básico, básico de escola, que vocês sabem que não é o suficiente. E ainda melhor, eu teria a oportunidade, através desse curso, de conhecer a Austrália. Quando eu vi essa possibilidade, eu nem acreditei, porque parecia um sonho, né? Uma oportunidade adicional que eu nunca vi em qualquer outro curso. Então, hoje eu tô aqui, na Austrália, com essa vista maravilhosa que vocês estão vendo aí, conhecendo gente nova, melhorando meu inglês, comendo comidas maravilhosas, vendo praias maravilhosas, vivendo experiências que eu nunca vou esquecer na minha vida. Minha mente se abre a cada minuto. A cada minuto eu me sinto uma pessoa melhor, eu sinto que meu inglês vai evoluindo a cada pessoa que eu vejo pela frente. e isso me dá a certeza de que é só o começo. e o começo. e isso me dá a certeza de que E aí o começo. Chegou aap Arabic e o começo. E aí o começo. E aí